Uma creche de Belo Horizonte foi interditada hoje. O local ficou inundado depois que uma adutora de 9 metros de comprimento e 3 de profundidade se rompeu. A cratera de 9 metros de comprimento e 3 de profundidade dividiu a avenida Professora Gabriela Varela em duas. Dentro do buraco é possível ver a tubulação rompida e os reparos feitos pela Copasa. Uma mulher que mora em frente à cratera afirma que o problema é recorrente no local. A Copasa vem e indenizou todo mundo porque as casas todas racharam. As rachaduras tem algumas que ainda dá para ver, porque foi de 8 anos atrás. E a cratera da rua também afetou uma creche e outros imóveis aqui da região. Olha só, dá para ver as rachaduras aqui nessa creche e também a água e a lama acabaram invadindo o local. Dá uma olhada só. Isso que deveria ser uma sala antes, está toda invadida pela água e pela lama. O que era o parquinho das crianças se transformou em barro. Parte do muro da instituição desabou. Os responsáveis pela creche afirmam que não há prazo para que o funcionamento seja retomado. Só o que sabemos que é bem provável que a escola vai ter sido demolida. De que vai ser feito com os alunos? Não sabemos. Vamos ter que arrumar um local para remover os alunos, mas vamos providenciar. A assessoria da Copaz informou que o abastecimento já foi restabelecido. Agora o recado é para quem pretende comprar o imóvel. É que começaram a valer hoje as novas regras da Caixa Econômica Federal para financiamentos habitacionais. O prazo de financiamento de imóveis passa de 30 para 35 anos em operações com recursos da poupança. Hoje entrou em vigor também a nova redução das taxas de juros, que dentro do programa Plano Empresa da Construção Civil, que hoje é de 11,5% ao ano, vai ser reduzida a 10,3%. As mudanças só valem para novos financiamentos e apenas para clientes com renda familiar superior a R$ 5.400 mensais e que financiem imóveis construídos com recursos da poupança. Ao mesmo tempo que crescem as facilidades para comprar um imóvel, aumentam também as reclamações de danos causados por conta de obras vizinhas mal feitas. Há três meses, Denilson está sofrendo com uma obra nos fundos da casa dele. Depois que a construção começou, os problemas apareceram. Uma área, parte de algumas vagas de garagem e esta casa estão completamente interditadas. O que nós estamos cobrando é justamente a atitude deles de se dedicarem exclusivamente, né? Parar a obra deles lá e começar a fazer isso daqui, porque se vier a chuva pesada aqui durante esses dias aí, vai descer. O responsável pela obra não estava no local e também não se manifestou a respeito do problema causado no conjunto de casas que fica no bairro Santa Amélia. Problema mais ou menos parecido com o que aconteceu no bairro Buritis, que levou ao desabamento de um prédio e à condenação de outros dois. Um deles já foi demolido. Agora, um laudo geotécnico apontou que um corte feito no terreno pela construtora que trabalhava nos prédios vizinhos ao que desmoronou foi a grande causa de todo o problema. Sobre a primeira obra que mostramos, na reportagem, a regional Pampul informou que ela é regular. Como houve danos à estrutura vizinha, a defesa civil e os técnicos de regulação urbana estiveram no local e notificaram os responsáveis, que terão que construir um muro de arrimo e a estabilização do terreno. E quem enfrenta esse tipo de problema? O que fazer? Quem procurar? Veja no comentário do especialista em direito imobiliário, Kenio Pereira. Mais uma tragédia que pode ser evitada. É interessante que os proprietários de prédios, geralmente, deixam de tomar providências fundamentais para garantir a sua segurança. Ou seja, espero que outros resolvam o problema. No caso do shopping passeio plaza, é importante que os proprietários postuem uma ação em juízo e que o juízo nomeie um perito judicial a fim de procurar de quem é a responsabilidade, evitando assim que tragédias como o do prédio Buritis e do Caixar voltem a se reproduzir no cenário de BH. Outro fator interessante também é que a Prefeitura já está sabendo do assunto e nada faz para evitar o pior. Nesse caso, caberá realmente qualquer proprietário se unir em relação ao condomínio para que haja uma solução de imediato, evitando assim uma tragédia, um mal maior, que pode ser realmente sanado com a perícia que irá apontar quem que é o responsável pela reparação de imediato. Os médicos do Hospital das Clínicas em Belo Horizonte fizeram hoje uma manifestação contra a medida provisória que prevê alterações nos planos de carreira. Os médicos federais se reuniram na porta da Faculdade de Medicina da UFMG em Belo Horizonte. A manifestação quer sensibilizar as autoridades para que a medida provisória que muda a carga horária dos profissionais de saúde não seja alterada. O objetivo é manifestar contra o que está lá na Resolução 568, que na prática reduz pela metade o salário dos médicos servidores federais. Em todo o Brasil, quase 50 mil médicos federais devem ser atingidos pela resolução. Só no Hospital das Clínicas da capital, 250 podem ser prejudicados. Caso a resolução seja aprovada, no dia 28 de junho, todos os médicos efetivados pela União prometem paralisar as atividades em todo o país. Foram adiadas as matrículas, os aprovados do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, que começariam hoje. A repórter Andresa Guichéves está com o reitor da UFMG e tem mais informações. Boa noite, Andresa. Boa noite, Monique. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Os 2.800 caloros queriam fazer as matrículas. Hoje, vão ter que esperar um pouquinho. Isso é informação fiel e segura, porque ao meu lado está o reitor da UFMG, Clélio Campolina. Reitor, por que houve esse adiamento? Nós tomamos a decisão esta manhã de adiar o registro dos caloros, porque o comando de greve dos servidores técnicos administrativos decidiram, esta madrugada, bloquear o prédio onde seria feito o registro. Então, a fim de evitar o confronto físico entre os servidores que estavam trabalhando, entre os servidores em greve e os alunos, nós decidimos adiar o registro até que a gente consiga um entendimento a respeito desse impasse. Tem uma nova data já para essas inscrições? Não, a data será anunciada e eu gostaria de recomendar aos estudantes, às famílias e à sociedade em geral, dizer que todos os direitos serão garantidos, as vagas serão reservadas e garantidas. Portanto, não há nenhum risco. O que houve apenas é um pós-tergamento do registro escolar, que deveria ser feito agora para o início do segundo semestre, previsto para o dia 10 de agosto. Então, nós esperamos ainda fazer o registro em tempo hábil para começar o segundo semestre sem prejuízo dos estudantes. Ok, doutor, muito obrigada. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Andresa. Monique, roupas que dançam, carrinhos que se movimentam, objetos comuns no nosso dia a dia ganham vida. Neste fim de semana, centenas de pessoas puderam ver de perto em BH os espetáculos do Festival Internacional de Teatro. Um mergulho pela imaginação através de objetos que muitas vezes passam despercebidos. cenários que mais lembram telas do mestre surrealista Salvador Dalí. A terceira edição do Festival Internacional de Teatro de Objetos lotou a Serraria Sousa Pinto e encantou o público. O grupo paulista XPTO trouxe a Minas o espetáculo Miragem. Os atores percorrem o Saara e encontram um oásis de ilusão em meio ao tempo marcado pelos relógios. A areia do deserto vira bebida de uma grande festa. E quem diria, roupas penduradas em um cabide ganham vida numa grande valsa. Achei muito bonito, muito bom. Achei interessante porque é um teatro diferente. 14 companhias de teatro de 8 países, incluindo o Brasil, se revezaram durante 3 dias em apresentações inéditas no país. Ao todo, 20 mil pessoas acompanharam o festival. Nesta sala, os atores da França transformam brinquedos em personagens de um filme, em Os Projecionistas. Se eu era primeiro, eu vi! Carrinhos, bonecas e até vaquinhas de presépio ganham vida. Tudo é projetado como em um filme, em uma tela, através do uso das microcâmeras. Durante 40 minutos, o público se diverte com as trapalhadas do herói que vai passar alguns dias na casa de uma tia. E olha só, até a nossa câmera vira objeto da peça. Quem não já brincou com objetos de uma forma a colocar neles uma personalidade? Eu acho que o fito é um alarme interessante no sentido de a gente prestar mais atenção no nosso lado mais imaginativo, mas colocando sempre que te acha de objetos, não é só coisa para criança. A seguir, tem futebol no Bande Minas, com a estreia de Ronaldinho no Galo. E para os apaixonados, correria para a compra dos presentes do Dia dos Namorados. Jornal Bande Minas Oferecimento Ricardo Eletro Faz a conta que dá Ricardo Eletro